Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conacine. Estamos aqui hoje com o Pedro Santana, de Amacho da Crítica. E a gente tá aqui, a gente veio num bar, então por que não gravar um vídeo, né, Pedro? Claro, tem uma oportunidade disso. Então, um ambiente hoje bonito aqui. Você pode mostrar, as nossas câmeras estão mostrando aqui. Pode mostrar o ambiente, câmera, número um. E aí a gente hoje vai falar aqui um pouco sobre o seu processo de aprendizado sobre cinema. Porque é uma coisa muito legal, eu acho que é um dos assuntos que o pessoal mais gosta de saber. Muita gente pensa assim, ah, preciso fazer faculdade de cinema ou não. Eu não acho nem que esse é um assunto mais interessante. O processo de conhecimento de cada um é muito diferente. E o seu canal traz muito disso. Você ao longo do tempo vem se considerando cada vez mais como um crítico. Você falou que um ano atrás você nem se considerava um crítico. Eu não me considerava, sim. Muito obrigado aí, galera, por receber o Conacine. Conta um pouquinho pra gente do seu canal, se apresenta pra galera. Então, eu sou o Pedro Santana, Abacho da Crítica. Sou aquele cara que tem mil utilidades, desde advogado, professor de inglês até dono de empresa. Mas atualmente me considero crítico de cinema porque ao longo dos últimos dois, três anos eu venho fazendo com maior seriedade o canal e trazendo um pouquinho de informação pra galera além da opinião. Porque eu acho que é importante isso da crítica que é o porquê. Eu costumo falar com a crítica pra todo mundo é você achar o porquê da sua opinião. Então, com isso atualmente estamos aí no Abacho da Crítica, quem quiser seguir, fica à vontade. Também no Twitter, Instagram, falar besteira comigo. Mas eu acho super legal essa questão do processo de aprendizado porque não existe um curso de crítico de cinema. Você não vai pra faculdade de cinema. Verdade. Ainda, não existe ainda. Ainda. Você não senta e fala assim, ah, na crítica você fala, já fala tal, 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 tal. E a crítica mesmo é um negócio bem amplo, né? Porque é muito mais um meio do que uma entidade. Não existe um corpo amorfo de pessoas que é a crítica. Não. É um meio que você se expressa. Você tem críticos e cada um tem ali o seu processo de ter se tornado crítico ou não. Tem pessoas que se consideram mais críticos que outros. Tem pessoas que se consideram mais... E é engraçado porque assim, você fez direito. Isso. E assim, com direito você se formou, você fez lá a prova da OB, passou, você é um advogado. Você pode se considerar advogado. Crítica é um pouco mais uma área mais cinzenta, né? Então, você, sei lá, fica esperando esse carimbo de alguém, nunca vai acontecer. Então, ele precisa acontecer alguma hora. Acabou a nossa luz aqui? Tá. Então, você meio que precisa ir atrás desse tipo de conhecimento. E não existe também assim um livro, como ser crítico, e que você começa e termina. É, não tem. É uma questão de tentar te ver. E no seu processo, como é que foi? Você criou o canal e começou a aprender depois disso. Você criou o canal porque você tinha uma paixão e começou a aprender. Na verdade, eu criei o canal porque eu falava muito de cinema na cabeça da Camila, que tá aqui, inclusive, assistindo. Pode mostrar a Camila, por favor. Tá aí. E como a Camila não aguentava mais que eu falasse na cabeça dela, eu falava assim, vou falar na cabeça dos outros na internet, né? Parece mais legítimo. Agora a outra luz morreu. Olha, a gente tem um problema de morte de luz. Mas pode prosseguir. Assim, eu sempre gostei muito de falar sobre cinema, eu gostava de incitar essa discussão. Tanto que o nome do canal vem muito disso, né? A questão do abaixo da crítica, eu sempre achei uma expressão meio boba, né? Que a galera fala que abaixo da crítica é terrível. Mas por quê? Você pega a etimologia, pô, abaixo da crítica é uma coisa terrível, que é uma coisa que a crítica martelou. Mas, na verdade, como eu já disse, a crítica não é um corpo amorfo de coisa, a crítica é um meio. Então, é um tipo textual, como se fosse um poema ou uma dissertação. Então, é uma crítica. E eu acho que, eu fiz isso com uma certa irregularidade e eu comecei a me considerar um crítico real quando eu entendi isso, que eu buscava os aspectos objetivos da minha subjetividade. Então, eu tinha uma opinião subjetiva sobre o filme, gostava ou não gostava, etc. E aí, quando eu comecei a entender todos os porquês, porquê gostava ou não da direção, da atuação, do roteiro, eu falei, porra, não, agora eu acho que eu posso me considerar um crítico, porque eu consigo embasar e colocar um aspecto qualitativo nos aspectos objetivos dos filmes. Uma coisa bem frufrua de falar é que, assim, eu consigo explicar o porquê da minha opinião. E o selo carimbo de cima disso foi quando eu comecei a conversar com outros críticos de cinema, que já eram mais renomados, já estavam ali no mercado há mais tempo, digamos. E eles me consideram críticos também, mesmo eu nunca tendo falado com eles. E a partir desse carimbo de terceiros, eu falo assim, porra, não, então agora eu posso me considerar um crítico de cinema. Legal, um processo bacana. E como foi o seu processo de aprendizagem sobre o cinema em si? Assim, você fez faculdade de cinema, você fez cursos, você leu livros, você... Primeiramente, eu ouvi muito filme. Eu acho que é importante que muita gente aí queira começar a falar sobre cinema, falar sobre crítica de cinema e se você não chegar na quinta-feira e falar, caralho, eu vou cinema, uh, você não vai sair do lugar, porque você precisa ter a paixão pelo meio e ver filme bom, ver filme ruim, ver qualquer filme, tem que ter sua paixão pelo filme. Então, o melhor jeito de aprender é esse, mas é claro que você precisa de um... E assim você ganha repertório também. Lógico. Que você aprende quem... Mas você não acha que... Qual o seu processo pra pegar principalmente filmes antigos, assim? Tipo, eu percebo às vezes que se você pega uma lista, ah, quais são os 50 melhores filmes da história? Aí tem lá o número um, o número dois, tem o vértigo brigando com o cidadão quem? E aí você assiste e você fala, nossa, esse é o melhor filme da história? Tipo, será? Você acha que existe uma necessidade de você entender o porquê aquele filme é considerado o que ele é considerado e qual o processo disso, assim? Tipo, porque eu acho que às vezes só assistir te deixa mais confuso. É, não é suficiente. Com certeza não. O primeiro meio que eu usei pra aprender, com certeza, foi com outros críticos. Então, procurando desde Roger Ebert até caras mais contemporâneos do YouTube mesmo, como o Chris Tuckman e o Schmolls que me inspiraram a criar o canal, eu aprendi muito com outros críticos. Então o cara me pontuava uma coisa, porra, a cinematografia desse filme é muito bonita porque o contraste das sombras e luzes é maior. Então no noir, que é um gênero mais misterioso, funciona porque a cinematografia reflete os personagens. Nossa, é mesmo, reflete mesmo, porque tem o personagem que é sombrio, tem o personagem que é iluminado e os dois tem uma ambiguidade lá. Então, você vai com os comentários das pessoas sobre isso, você vai aprendendo. Aí, lógico, a partir disso você vai buscando um livro que fala, por exemplo, um livro maravilhoso, chama-se Screenplay, você vai lá e lê o livro, sobre isso você aprende, sobre o roteiro. Mas o primeiro método que eu usei pra aprender sobre filmes e aprender sobre cinema foi com outros críticos. E a partir disso eu via os filmes novamente, com outra perspectiva, e tentava cada vez mais, o que mais me ajudou é achar três pontos positivos e três pontos negativos de alguma coisa que eu fosse falar. Então se eu queria comentar sobre a atuação... Isso, só te interrompendo, isso é um formato que você criou e que funciona e simplifica um pouco o seu trabalho também. É, todas as minhas críticas atualmente são iguais. Assim, eu falo primeiro sobre direção, e nisso eu englobo todos os aspectos técnicos, desde montagem, desde cinematografia, produção e design, apesar de não ser tudo englobado estritamente na direção, como diretor ou condutor do processo, englobei nisso. Mas ele meio que comanda essas cabeças de departamento que vocês estão. Depois, atuações e roteiro, falo sobre essas três coisas em toda crítica que eu faço. E esse é o meu processo. Não é o melhor, não é o pior, mas é o meu processo. E eu comecei nele a partir dessa observação, que eu tinha que anotar três coisas positivas e três coisas negativas. Até hoje... Como é que você consegue anotação durante o filme? Você senta depois e escreve? Imediatamente, acabou o filme na cabine de imprensa, eu abro meu bloco de notas, boto o nome do filme e anoto as coisas que eu quero destacar. Então, eu anoto três destaques positivos e três destaques negativos. E dependendo do filme, dependendo de como ele me fez sentir, qual foi o impacto dele, eu vou anotando mais coisas que eu acho pontuais e interessantes. Não gosto de anotar no meio do filme porque eu perco coisas, eventualmente. Mas assim, por exemplo, tem um filme que me incitou a anotar coisas demais recentemente, que foi o The Posture de Spielberg. Porque é um filme que a galera estava falando muito bem dos críticos, mas não um filme que estava com uma realmente... Isso é cinema independente, gente. Isso é cinema independente. Isso aqui é cinematografia, é o controle da luz. Mas era um filme que não estava sendo tão falado, não vai ganhar Oscar, mas era um filme que estava sendo muito bem falado nos ciclos da crítica e o público não estava abraçando tanto. E foi o primeiro filme do Spielberg que me fez revalorizar o trabalho do Spielberg. Porque eu anotei... Que loucura, porque muita gente considera o pior trabalho do Spielberg em anos, né? E o Spielberg é um cara que é muito difícil ter um filme ruim dele porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E eu vi no filme que foi uma tomada que me chamou muito, muito a atenção, que era um plano-sequência, porque a gente sabe que plano-sequência é um plano que acompanha uma ação ao longo do tempo sem cortes. Plano muito longo, basicamente. Sem cortes que vai acompanhar ao longo do tempo. Está acontecendo aqui agora um plano-sequência de vários minutos. Se não tiverem os cortes, nossos erros da luz aqui e tal. Mas não vai ter não. Mas... Vamos deixar o Raw. Mas enfim, era um plano-sequência que acompanhava uma pessoa entrando na edição do jornal. Começava a partir de plano muito próximo da mão da pessoa, com o jornal na mão. E no mesmo plano-sequência, o Spielberg abria para outros enquadramentos. Então, no mesmo plano-sequência, virava uma tomada média, virava uma tomada longa. Então, sem cortes, o Spielberg faz uma edição ao vivo. E eu achei isso inacreditável. E depois eu fui analisar. Ele faz isso sempre. Ele faz isso em todos os filmes dele. E eu nunca tinha percebido. E aí só o ato de proativamente estar buscando por isso, para comentar, eu percebi uma questão do Spielberg, que ele fez há 40 anos, ele faz isso. E eu percebi agora. Muito massa, cara. E é isso, assim. O cinema tem as técnicas, o que você usa. E acho legal quando a gente consegue entender por que o diretor, o cineasta, usou aquilo naquele filme para trazer essa emoção. E mesmo nos filmes que você vai ouvir um monte de gente falando ah, não vale a pena, não sei. Tipo, o The Post, eu ouvi isso direto, assim. De todos os filmes do Oscar, putz, não vai perder muita coisa assistindo The Post. Que é um comentário óbvio de alguém que não... O apaixonado por cinema vai ver tudo que é possível, principalmente dos grandes diretores, né. Mas até um filme que é abaixo da crítica, digamos assim, você tem... Não gosta, pessoal. Você tem aprendizados muito importantes, né. E... Eu peguei... Eu achei interessante o seu processo que você escreve depois de fazer isso. Você tem alguma... Algum processo especial quando você faz os vídeos especiais de spoiler, assim. Tipo, de pesquisa, de ir atrás, de fazer... A primeira coisa que eu pego, depois da minha interpretação, que eu anoto também, eu falo assim, eu acho é isso. Isso que eu acho do filme. Então, por exemplo, sei lá, se eu fosse ver hoje... É... Star Wars Episódio 5, eu ia falar, porra, a primeira coisa que eu quero anotar é o que é a significância do twist do filme do Darth Vader com a relação dele com o Luke. Certo. Eu falo assim, a minha compreensão base do filme é esse. O tema... Você parte do tema do filme, o tema é esse. O que o diretor quis falar é isso, na minha opinião, obviamente, né. Porque eu não tomei na cabeça do diretor. Porque tem aquele negócio também do professor de artes, né. O cara falou que a tela é azul. Aí o professor está interpretando como isso é a melancolia do artista, ele queria falar que ela é a tela azul. Mas, enfim... Cara, só um adendo interessante, tem um vídeo aqui sobre isso, inclusive. Eu fiz uma palestra sobre o Bingo, o Rei das Manhãs, o filme do Daniel Rezende. O filme mácio, cara. É um filme, assim, muito sub-aproveitado e muito sub-criticado. E nesse filme, a palestra que eu fiz tinha duas horas e meia, então... Muito disso, assim, de... Cara, vamos tentar entender por que eles usam isso aqui e por que... E aí várias coisas. E tem muitas coisas que... Eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel Rezende num evento que teve na IC. Não, tem várias coisas que você menciona que foi exatamente o que a gente planejou, pensou. E a sua descrição, assim, é muito exata do que a gente trabalhou. O que significa que alguém entendeu pelo menos. Que massa. Gente, louco. Eu vou te responder aqui. Você perguntou por que era 1924 no Whisky e na televisão. Ah, boa. Sim. Que estava iluminado de azul, inclusive como todas as drogas. Porque era o rótulo que a arte tinha pra colar. É o rótulo que a arte tinha no dia, tipo... Não era, não tinha nada a ver e tal. Agora, o fato de ter uma iluminação azul em todas as drogas do filme, durante o filme inteiro, é isso mesmo. Então, é muito louco porque tem... Tipo, nesse caso eu estava tentando entender tudo. Tipo assim, ah, por que que tinha um ventilador parado em cada cena? E ele falou, cara, não, isso não existe. Tipo, sei lá, a arte quis colocar, precisava ter coisas no fundo e tinha lá um ventilador parado. Não, mas eu sempre pego o tema central e a partir do tema central que eu compreendi, eu vou pesquisar a entrevista do diretor. Isso é uma fonte muito importante de aprendizado de cinema, cara. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que é mais fácil de você aprender, se você aprende inglês, você abre um leque de opções pra estudo muito grande, mas entrevista com o diretor e eu acho que a gente hoje até não valoriza o tamanho da importância que a gente tem disso. Tipo assim, hoje você tem, se você quer criar uma empresa, você quer criar uma agência, você tem um vlog de um CEO que cria uma agência e ele solta um vídeo por dia. Quando que um cara, um empreendedor nos anos 60 tinha esse acesso? Nunca. Do mesmo jeito hoje, um cineasta tem acesso a entrevistas de todos os cineastas, todos os grandes nomes da história. Você pega todos os diretores que ganharam Oscar de Melhor Direção, que foram indicados por melhor roteiro original, você pode entender e aprender. E uma coisa muito foda que eu acho, assim, mais do que os aprendizados específicos, quanto mais tempo você passa com aquela pessoa ali, mesmo que seja virtual, acontece uma mentoria, né? Você vai sendo exposto às ideias da pessoa e vai aprendendo e vai meio que pensando em pontos que você nem... Com certeza. E outra coisa também, os diretores que os diretores que você ama vão citando. Exato. E aí você vai, caralho, nunca... Curoçal, é mesmo? Deixa eu ir atrás. Aí você vai atrás, aí você... O Curoçal fala de outro diretor e você vai atrás. É, isso é um exercício que eu fiz muito. Assim, além dos vídeos spoilers que eu faço, essa questão dos diretores, os diretores sempre foram um meio de entrada muito forte feminino no cinema. Então, eu chegava e falava, pô, eu gostei muito do filme do Villeneuve. Vi todos os filmes do Villeneuve. Eu faço isso com muitos diretores. Então, hoje em dia, por exemplo... E é muito bom quando tem um diretor, tipo, tem cinco filmes, tem que você ver tudo em uma semana, rapidinho. Então, sei lá, tem diretores agora que eu gosto demais, como o Martin McDonagh, que fez o 3 Anunces para o Crime agora, que foi no Oscar, estava torcendo loucamente para ganhar, mas foi o Guilherme, deu todo... Para a direção eu queria que o Guilherme ganhasse, mas para o Guilherme eu queria 3 Anunces. Enfim, o Martin McDonagh eu vi um filme dele há um tempo atrás, na verdade, chamado Six Shooter, um curta de 20 minutos, que ganhou o Oscar em 2006 de melhor... Em português, é seis assassinatos e um... E um Shih Tzu. Não, sete assassinatos e um Shih Tzu é um filme longa dele. O curta dele chama-se Six Shooter, mas eu nem lembro, mas a tradução é horrível também. A maioria das tradução é horrível, né, gente? Eu, como professor de inglês, sofro por isso, inclusive. Mas o Six Shooter ganhou o Oscar em 2006 de melhor curta. Aí eu descobri o Martin McDonagh por isso, e aí eu fui ver o Namira do Chefe, o InBruge. Olha, o InBruge, que é InBruge, na Bruges, a cidade, Bruges, na Bélgica, vira Namira do Chefe, enfim. Excelente filme, indico para todo mundo, tem Netflix, inclusive, se não viu, veja. Viu esse filme e falei, ó, achei o diretor inacreditável, vou ver todos os filmes dele. Aí tinha só mais do sete Psicopatos de Justiça, e tanto que você pega meu Twitter lá em maio, tem eu falando, nossa, esse ano tem outro filme do Martin McDonagh, todo mundo, quem é esse cara? Fala assim, mano, tem um novo filme do Martin McDonagh, esperem. Aí o cara vai lá e solta três anúncios. Então eu comecei a acompanhar muitos diretores assim, igual tem alguns diretores que já estou de olho, que eu acho que vão produzir coisas boas, por exemplo, o Macon Blair, que eu estou surgindo agora. Tem um filme só, muito bom, chama-se Eu Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo, excelente filme, eu acho que vai ser um diretor bacana. E vários diretores estão surgindo assim, o Barry Jenkins, o Damien Giselle, então você vai acompanhando, através das filmografias dos diretores, você vai absorvendo uma visão, igual a gente já estava conversando em off, mas sendo um pouquinho, da visão do Martin Scorsese única, de todos os filmes dele, e todos os filmes dele têm a mesma temática. E é muito isso. Que é uma frase do Renoir, que eu acho muito bom, então eu vou falar aqui, que é o homem pinta a mesma árvore, o Renoir é o pai, tem o Renoir o cineasta, e o pai dele era o pintor Renoir. E aí ele falou que o homem pinta a mesma árvore sua vida inteira, até que ele acerte uma vez. E é isso, né, os mesmos temas vão voltando, e vão chegando e tal, e arte é muito de tentar se encontrar. Qual pergunta? Produção, estou falando que eu estou fugindo da pergunta. Qual pergunta? Ah, sim, eu falei, como é que eu faço spoiler? Tem o meu tema principal. Ah, tá, tá muito mais legal a conversa agora. Vejo a entrevista do diretor, depois do diretor eu gravo o vídeo, não tem muito mistério mais. Mas Paulo, volto no Renoir. Mas não é legal isso, de que você, essa coisa da visão do diretor também, de que você vai vendo visões diferentes, eu acho que a crítica é um pouco parecida, porque a gente vê, muita gente que tem opinião sobre a crítica, e sobre críticos de cinema, eu vi um documentário do Kleber Mendonça Filho, o cara que dirigiu Aquarius, ele tem um documentário muito pouco conhecido, chamado Críticos. E é ele indo em vários festivais do mundo, Cannes, Sundance e tal, conversando com críticos e perguntando a opinião deles sobre o assunto. E é muito louco, porque cada pessoa tem uma visão diferente, e todas as visões, na minha opinião, são válises. Eu acho que hoje em dia, o crítico, como virou meio que um influenciador digital, digamos assim, alguém que está na internet, e as pessoas querem saber o que ele tem para dizer, acaba virando assim, o que você gosta de fazer? O que você gosta de falar? Você gosta de falar sobre os spoilers do filme? Você gosta de fazer uma análise? Você gosta de tocar nos pontos filosóficos? E ter um debate com o seu público sobre isso? Para mim, o que eu mais gosto de fazer é ter uma conversa sobre o filme que vai expandir a visão de quem está assistindo. Às vezes eu gosto de fazer isso ensinando técnicas de cinema, tipo, olha, ele usou isso aqui por causa disso, então, notem como o que você sentiu, tipo, você estava chorando no final, não era só porque a cena era triste, era porque tinha uma questão da iluminação, tinha a questão das cores, tinha tudo aquilo. E às vezes é só, meu, esse filme é muito legal porque o diretor nem pensou em cinematografia, é um cara às vezes mais do roteiro, mais do teatro e tal, não é nem um cinema... É, não são só os críticos, né? Os diretores têm visões muito diferentes. Sim, é, exato. E focos muito diferentes. E, assim, o Woody Allen é um cara que nem é diretor, tipo, na cabeça dele, entendeu? Tipo, ele criou puta inovações e tal, só que ele se considera um roteirista e ele deixa na mão do cinematógrafo, tipo, o diretor de fotografia faz aí do seu jeito. E conduz. E nessas parcerias ele teve filmes incríveis, mas ele se focou em uma coisa. Eu acho que os cineastas que melhor se saem são os caras que entendem os seus pontos fortes e apostam tudo naquilo, assim, e dão os pontos fracos dele pra pessoas que são boas pra fazer isso. É o que o Austin Miles falou. E o crítico também. É o que o Austin Miles falou, aquela frase que... um escritor precisa de uma caneta e um papel, um pintor precisa de uma tela e um pincel, um crítico precisa de um exército. Um crítico não, um diretor precisa de um exército. Um diretor precisa de um exército. Por que é isso? De milhões de dólares, né? Porque o diretor, ele conduz o processo e tal, mas é uma arte muito colaborativa, né? O diretor sozinho não faz nada. E até, assim, vendo... Quanto mais a gente estuda, você vai percebendo que existe muito uma vontade, principalmente de cineastas que se fuderam muito com perder dinheiro com filme e tal. Tipo, o Coppola, ele fala que o sonho dele é o dia em que você não vai precisar de um exército pra fazer um filme, que você vai ter uma câmera, essas são as palavras dele, tipo que uma menina gordinha do Missouri, de 17 anos, vai conseguir fazer uma obra-prima. Porque você precisa simplesmente da câmera e do sentimento de criar alguma coisa interessante. Mas é um processo colaborativo total, cinema. Então... Massa. Pedro, muito bom o papo aqui. A galera tá arrastando mesmo. Acho que a gente precisa ir embora do bar. Então, valeu aqui pela... por essa ideia. Sempre bom conversar com você desse jeito aqui. A gente tá conversando já há umas 3 horas aqui, sem parar. E é bacana ter isso em câmera. Registrar, né? Registrar. E pro pessoal que quiser te acompanhar, eles... Abaixo da crítica, todas as redes, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Mas todas as outras redes direcionam pro YouTube. Então, você não quer. Então, se você tá no YouTube, provavelmente você tá no YouTube agora, se você estiver no Facebook, entra lá no YouTube abaixo da crítica. Mas aqui tem um botão aparecendo em algum lugar e um link aqui embaixo também. Qual que é o seu vídeo que você recomenda pra pessoa começar, assim, pra assistir? Ou, eu... Ou, geralmente, coloco o melhor vídeo que eu acho que tá. Porque eu sempre produzo o meu melhor vídeo de dois em dois meses, né? Eu tenho isso. Aí fala assim, não, esse é o meu melhor vídeo. Significa que tá melhorando. É, aí... Ou atualmente tá lá, é, se existem filmes superestimados. Ou então, os filmes do Oscar são superestimados. Me dá uma raiva, cara. Vamos fazer um vídeo disso. Dá pra dançar no início. Legal. Muito bom. Então, qual que é o vídeo que você recomenda? É esse aí. se os filmes do Oscar são superestimados. Beleza. Então, é o vídeo que tá aparecendo aqui também. O link, então, vá lá, conheça o canal do Pedro. Valeu, Pedro, de novo. Muito obrigado para a nossa equipe de apoio. Obrigado, Camila. Obrigado, Isadora. Deixa eu gravar o zé. Isadora, a nossa câmera. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.